Olá pessoal, esse vídeo é uma nova sessão aqui do canal chamada Drops. Nela eu vou te passar em menos de 3 minutos dicas muito valiosas do mundo Mac pra você ficar cada dia mais fera nesses computadores que a gente tanto ama. E hoje vou te passar 5 dos melhores aplicativos que eu uso pra você conhecer. Então fica até o final pra você não perder nenhuma dica. Meu nome é Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? De nada adianta a gente ter um belo Macbook Pro, mas a gente não tem excelentes aplicativos pra usar com ele, não é mesmo? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora 5 aplicativos muito legais que eu uso muito. E o último é realmente um canivete suíço de apps. Vamos para a tela do meu Mac pra você conhecer. CheatSheet. Apressionando o Command, você consegue ter rapidamente acesso a todos os atalhos de teclado do aplicativo que você está. Command, ele me dá todos os atalhos do Chrome. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Final Cut. Command, ele me dá todos os atalhos do Final Cut. AppCleaner, um aplicativo gratuito que ajuda você a desinstalar aplicativos no seu Mac. É você arrastar pra cima dele, ele te mostra o que ele está pagando, que é o aplicativo e todas as coisas que o aplicativo gerou dentro do seu Mac. Legal, né? Com esse aplicativo gratuito, Rectangle, você consegue movimentar e redimensionar a janela do seu Mac muito mais rápido. Olha só, eu estou com o Chrome aberto, posso jogar ele pra metade aqui da tela. Outra janela aqui do Finder aberta, eu posso jogar ela aqui pro pedacinho de um terço aqui. E aí, quando você arrasta, ele volta pro original. Olha só, que legal. Aqui na barra de menu, fica ele com todas as posições possíveis e os atalhos de teclado pra você poder decorar e utilizar. Com o Nume, como você pode ver no exemplo aqui, ele faz cálculos matemáticos baseados em escritas naturais. Então, vamos lá. 10 reais para dólar, 30 anos, quantos dias são? 40 centímetros em polegadas. Olha só que legal. Então, eu utilizo ele muito pra fazer cálculos rápidos, fazendo escrita natural. Bem útil. O quinto app, como eu não poderia deixar de ser, como eu falei, é um canivete suíço, é o Setup. Com ele, você tem uma assinatura como se fosse um Netflix. Você assina ele mensalmente, você tem acesso a mais de 200 aplicativos. E aí, você pode instalá-los à vontade, utilizar sem limitação nenhuma. É bem legal. Vou deixar, então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do Setup. Pra você ir lá e conhecer ele e ver como ele funciona, porque ele é muito legal. E uma dica bônus que eu vou dar pra você é o seguinte. Silicon Info. Se você tem um M1, esse aplicativo é bem útil, porque ele fica aqui em cima, ó. E te fala qual aplicativo que você tá rodando, se ele é já otimizado pro Silicon ou não. Olha só. O Chrome é, como a gente acabou de ver. Olha só. O Nume é. O App Cleaner também é. Então, ó. Eu abri o WhatsApp, veja que não tem o quadradinho aqui dentro, como nos outros aplicativos, ó. Por quê? Porque ele não é otimizado pra Apple Silicon ainda. Ele é só pra Intel. Então, ele tá rodando aqui no meu Mac, em cima daquele Rosetta 2. Que é um aplicativo pra compatibilidade dentro do M1. Bem legal esses aplicativos, não é mesmo? Coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar pra mais pessoas. E você também ajuda o canal. E também assine o canal. Clique no sininho pra receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho